salve salve galera do canal aqui é fabio de melo para mais um vídeo pessoal o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro tá certo com moedas não é moedas antiga moedas recentes tá certo nas moedas de 50 centavos próximo vídeo vai falar da moeda de 25 centavos e até das notas de dois reais tá bom vai ser muito top esse vídeo aqui é só quero dar vocês que a filmadora tá aqui pronta para só se é para vocês galera vocês não querem ela não querem então galera vamos compartilhar os vídeos aí porque assim que bater a meta eu vou sortear essa rendicão ó que coisa linda galera para vocês olha que coisa linda novinha ainda tá no plástico aqui ó novinha vai na caixinha tá certo com despesa de correio tudo paga para você então compartilha e me segue no instagram também galera é fabio de melo oficial se é a primeira vez que está vendo esse canal já clica logo aí embaixo em se inscrever e ativa também o sininho para perder nenhum galera tá bom e sempre compartilhe os vídeos deixando seu lar que aí já tem que colocar um lá que dedão para cima e baixo tá bom sem mais conversa vamos para o vídeo mas eu quero também mandar outra coisa sabe para um inscrito que pediu aí ó para Lorde Leão Teixeira fica um salve para vocês aí e se você quer seu salve também pode aí embaixo nos comentários que eu mando salve para todo mundo valeu galera vamos lá para o vídeo que é o pessoal que interessa aqui vai ser top demais como ganhar dinheiro com a moeda de 50 centavos valeu eu vou explicar tudo direitinho então é pessoal estamos aqui com as moedas de 50 centavos né que eu vou explicar vocês agora aqui a diferença e como identificar as moedas de 50 centavos que tem valor provavelmente essas moedas já passaram né na mão de vocês ou ainda passam continuam passando e você não percebe que ela tem um valor muito mais do que 50 centavos essa moeda aqui aqui pessoal é a moeda que sempre passa a mão de vocês você vê que essa aqui é do ano de 2016 agora vocês podem notar até pelo vídeo que essa moeda aqui ó tá direita é bem mais clara do que essas duas moedas aqui não é porque essas são mais velhas não pessoal vou explicar vocês o motivo e aqui também a razão pela qual ela tem mais valor tá antigamente essa moeda de 50 centavos dessas mais grossas aqui ó eram eram feitas pessoal de níquel isso mesmo de níquel e a de hoje são feitas de aço inox tá certo isso explica a razão das moedas de hoje em dia é não ficar escuras como a de níquel então a de níquel ela fica escura e as de aço inox fica dessa maneira deixa eu pegar outro aqui e colocar pertinho aqui ó vamos dar outra para ver se a câmera pega olha pessoal a diferença e olha aí eu vou mostrar para vocês a diferença outra característica pessoal dessa moeda aqui ó além de da cor né ela você tem que ver pelo ano então ó geralmente o ano dessa moeda aqui mais mais escuro a de níquel vou tirar essa de aço inox aqui geralmente a de níquel ela é de um ano de 2001 para baixo deixa eu ver se dá para mostrar aqui e aí ó essa tá pegando aqui ó ano de 2001 vamos pegar outra aqui galera olha essa outra moeda aqui ó olha olha essa outra moeda aqui ó ela é de 1998 galera é a de níquel fica bem diferente da outra moeda é mais nova tá vendo a diferença outra moeda aqui ó tô pegando aqui na mesa é do ano de 2000 então vocês podem identificar pela cor pela cor ou pelo ano tá certo como vocês verem essa morte que estava aqui muita gente pega né segura essa moeda porque muita gente quando acha ela pensa assim acho que você tá mais velho quer passar para frente a moeda mais velha certo sendo que essa moeda mais velha aqui tem um valor a mais do que as 15 centavos então vocês podem guardar até por coleção mesmo né é porque a gente esse material aqui de níquel uma até mais antiga se concentrado não tem mais e colecionador paga então se você achar uma nova uma mais novinha que não seja muito é não esteja muito arranhada ou destruída vai ter mais valor ainda entendeu então acredito que no mínimo 15 reais tá certo existe um álbum existe um álbum é de colecionadores que determina certos valores para cada moeda mas só que nunca vai naqueles valor ali ou vai mais ou vai para mais ou vai para menos ou a parte aqui de trás vocês podem ver como é diferente olha isso tá bom então se vocês quiserem achar essa moeda procurar já sabe pega a moeda mais mais escura e pelo ano de 98 99 2000 2001 é a de 50 centavos né que vai em torno de 15 pode valer até em torno até de 50 reais e galera pode ir próximo vídeo tô querendo mostrar para vocês moedas de 25 centavos de 10 centavos de 15 centavos que tem muito valor até a moeda de um centavo galera e aqui vou falar também da nota de dois reais uma nota especial que vocês podem vender uma nota dessa de dois reais até por 50 reais em então não perca esse vídeo que vai rolar aí no canal galera vai ser muito top e para vocês que encontrar essas moedas aí quiser vender vocês podem vender em site aplicativos onde desapega né onde vende as coisas tá bom na internet tem bastante aí valeu vende fácil peço a vocês que clica aí galera tá bom no dedão para cima embaixo do vídeo clica aí para ver quem gostou tá bom que já ajuda bastante o canal valeu e se você não está inscrito fica inscrito no canal e também clica aí embaixo para só no sininho ativando o sininho tá bom ativar o sininho se não perder vídeo nenhum tá certo mas peço a vocês também que me segue no instagram fabio de melo oficial valeu porque o youtube não notifica todo mundo infelizmente então eu aviso sempre instagram quando tem vídeo novo valeu galera então é isso aí galera ficamos aqui com mais um belo vídeo espero que tenham curtido bastante hoje falando da moeda de 50 centavos tá certo breve já vai ter o vídeo falando da moeda de 25 centavos e das notas de 2 reais que dá pra ganhar dinheiro muito mais galera nesse compadre então fica ligado no canal tá bom até pra você ganhar a sua rendicão novinha que eu vou já pra você no sorteio galera se você não está sendo notificado pelo youtube tá bom você me segue no instagram fabio oficial que sempre eu posso ver de novo eu tô avisando lá tá bom porque vai que no dia do sorteio você não vai ser avisada e você pode perder essa grande oportunidade valeu entre no canal veja vários vídeos galera um abraço também não vai ser um abraço tamo junto até próximo vídeo e é nóis e aí 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 Obrigado.